Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Edivaldo, bem-vindos ao canal Valhalla Bergen. Galera, estamos aqui para mais um vídeo de Metro Exodus, ou Exodus, ou Exodus, enfim, falando o vídeo que vocês quiserem. Vamos seguir com a... fica quieto, fica quietinho aí. Vamos seguir aqui com a história, nesse vídeo a gente vai seguir até aquele ponto lá longe. Vamos pegar uma... um vagão. Quem está caminhando aqui? Jesus? Então, como eu estava falando, vamos seguir até um ponto mais distante lá. Se vocês puderem deixar seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal se não for inscrito. Se você já é inscrito, deixe o meu barulho lento para receber as notificações, beleza? Então, galera, no vídeo anterior a gente salvou, resgatou a Ana, que na verdade estava perdidinha. Caiu num... num buraco. Artyom, você vai para o terminal? Sim, vamos... Tá bom. Um... Stiphan wanted to take the instrument from them. Tá, chega, vamo. Então, galera, vamos seguir aqui. Porque... É longe onde a gente vai. Manda aí. Oh, Nastya. Uncle, where will you find my teddy? There, that wasn't so hard. See, there are demons nesting somewhere on those storage tanks near the terminal. So, could you check if the toy is on one of them? I know this sounds silly, but it was a present from her father, and she doesn't want to leave without it. Look, I'll be in your debt if you do. Oh, and don't know anything risky, of course. One more thing. I heard the guitar coming from that tower. It had a nice sound, but the player, oh, he's just atrocious. I know it's dangerous and all, but if a chance presents itself, save the instrument. Hey, what are you people doing, turning our main frequency into a call show? He's got a mission. Don't pile stupid shit on top of it. Oh, Colonel, sir, we're done already. Tarakataat. I'm just too nice to you all. All right, as you were. Over and out. Don't keep going. You're listening to those. You're listening to... The people alive. I think they said there are... There are... There are people here, so let's look. But I think we've got these dudes here. Let's do this. Okay... Here here... Eu já me adiantei E eu já Vocês já Estão viajando galera Porque eu já matei a galera que tem aqui É No vídeo Teve eu acho que um ou dois vídeos atrás Eu acabei vindo aqui E já eliminei A ameaça que tinha Nesse local Então vamos seguir Cansou? Vamos ver se tem alguma coisa aqui Pra gente pegar aqui na sala Nada Uhul Olha só Aponte lá Vamos dar uma olhada aqui Ver se a gente acha recursos Porque eu estou quase sem munição Opa Boa Aqui não Boa também Tá Valeu a pena até Deixa eu ver se dá pra gente Fabricar munição Ou melhor ainda Isso Não Não Volta 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 meu amigo Aqui não dá Aqui não dá também Beleza Vamos lá Uhul Estamos sem munição Nenhuma Caraca Caraca Eu consegui acabar com a munição E os Agora tá vindo os grandes Corre pra teta Corre pra teta Opa Opa Bom, olá Olá meu irmão Não me viu, hein? Os outros não Não, não, volta Volta, volta, volta I heard You were headed to the terminal For the rail car Then let me fill you in The terminal can only be entered by water Luckily, there is a dock with a boat nearby Left there by the fanatics, it seems Inside there are just those, uh, um, humanimal mutants Or so it seems See that gas station? It's a bandit hideout They ambushed the fanatics These guys seem to be drawn to the terminal Like flies to you know what The bandit caught three of them on my watch Hmm Look at the building over there Bandits keep captives there for ransom or something But they sure go to town on the poor guys I asked the colonel for permission to go in three times But no dice I understand why But we have always protected common folk From lowlifes like these So I'm having a hard time staying put Oh, well See those ruins? There is a bandit camp there too They have a sniper Where I saw at least one scope flashing from the roof So I wouldn't advise on open attack The bridge is in full lockdown None of the armed dudes ever show themselves They definitely expect us to attack So there is no reason to be concerned about them now Hey, it's your choice when to move out But the bandit should be easier to avoid in the dark In any case I'm going back to my post So, the best is to go in the night It's because of the bandits What do you think? Oh, it's going to be there Oh, I understand I'm going to see you here In our equipment To see if we have something that we can do Here we can do Here we can do Луч ! Volta, volta, volta... Volta, 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 VoltaPA! Volta, Pateta, Volta! nn.... Vam... Vamo' vguaik k... ... ... Nas armas A gente... Tem coisa pra modificar Macację As we can fix it Não tem modificação Ah... � restaurants Samsung This is arre Ta limpa Und It is bare This is removed But A gente já limpou. Tá. Vamos. Tá. Vamos fazer o seguinte. Será que a gente vai à noite ou vai durante o dia? Vamos. Vamos seguir durante o dia. Mesmo que tenha mais. Mesmo que tenha mais. Bandido. Eu acho que eu prefiro lidar com os bandidos. Do que com. Do que com o. Com os monstros. Digamos assim. A gente tem três locais que a gente pode ir. Eu vou fazer o seguinte galera. Eu vou. Eu vou conferir esses locais primeiro. Antes da gente seguir para o objetivo principal. Aqui eu sei que tem. Tem um acampamento. Até para a gente pegar munição. Essas coisas. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Vamos ver o que a gente tem para cá. É. Vamos dar uma vasculhada. Vamos ver se a gente consegue fazer munição. Beleza. Olha aí. É sempre. É sempre. É sempre. interessante dar uma vasculhada. Aqui tem um perdido. Vai Artyono! Vai Artyono! Tá, aqui é um dos acampamentos Tô escutando gente aqui na esquerda Tá, aqui é um dos acampamentos Caraca, eu não tô vendo nada Tem um carinha aqui Tô vendo Tira pra lá carinha Tira pra lá carinha Tira pra lá carinha Tira pra lá carinha Não tô vendo nada aqui Tô só curtindo a movimentação dele O que é isso? O que é isso? Tá, me viram, mas desviram que eu consegui me esconder Tá bem escuro Se eu conseguisse manter aqui Nossa senhora, mas não conseguiu ver nada Opa, agora Tá subindo alguém O que é isso? Eu vou ficar aqui O que é isso? Venham aqui, seus cretinos Quer ver? O que é isso? O que é isso? Caraca, os bichos são muito pateta Ou eu que sou muito frouxo Na verdade eu não sou frouxo Eu sou bem esperto Vai lá Vai lá O que é isso? Eu não sou frouxo Eu sou também ah meu deus tipo tava indo tão bem tava indo tão bem e aí eu fui fazer a burrada de descer ali não tivesse descido na verdade seria interessante pegar os cara de nossa não é de surpresa é nossa me fugiu o nome e pegar os caras na surdina vamos ver da onde vai começar música tá da hora volta 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 a gente tá a gente já matou carinha lá em cima e aí 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 olha aqui ó e também das armadilha e aí e aí e aí e aí e aí Carul. Tá, eu tô pensando em fazer o seguinte. Será que a gente consegue achar mais alguém daqui de cima? Olha lá onde que tem um. Para quieto! Levanta! Levanta! Levanta daí, meu amigo. Acho que aqui ele já era. Aqui eu acho que é uma porta. Não, é uma porta, mas a gente não consegue abrir. Tipo, a luz denuncia, gente. É, eu sei, galera. É escuro, mas é necessário. Depois que eu matar a galera aqui, eu vou ligar a luz para dar uma vasculhada melhor aqui. Mas primeiro eu vou acabar com a raça dessa. Eu acho que só tem mais um. Tchau. 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 Tem dois. Não, 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 não. Não, 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 não. Não era pra atirar, caceta. Caraca, eu tô com seis tiros. Como é que eu fui errar aquele tiro lá, gente? Caraca, eu tô com seis tiros. Tá me atirando. Tá me atirando. Depois eu volto aqui pra fazer essa anotação. Tá me atirando. 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 Tá. Tá. Vamos ver se a gente. Mas cara. Eu acho que a gente já tem um revolver. Seria melhor a gente. Ficar com essa arma aqui. E pegar. Pegar. Pegar o kit médico aqui. Pegar o kit médico aqui. Ok. Interessante. Eu ia falar. Ai, não cai, não cai nenhum, não cai nenhum. Droga. É que o carinha ali, que a gente deu um tiro só nele, ele morreu, tipo, em decorrência do tiro que ele tomou, entendeu? Olha aqui, ó. Muito interessante isso aqui. Ó, tipo, não foi uma batalha tão... Eita, caraca. Então, fácil, digamos assim. Eu morri uma vez, mas a gente acabou conseguindo bastante recursos aqui. Então, foi bom. Já tá escurecendo. Na verdade, escureceu. E eu acho que a gente tem... Nossa senhora. Tá? Caraca, que agonia. Dá uma agonia ver esses bichos andando. Aqui tem mais algumas casas. Vamos vasculhar bem aqui. A gente vai conseguir bastante munição. Munição, na verdade, nem tanto. Acho que a gente vai conseguir mais recursos que... Que vão ser valiosos para a nossa sequência no game. Olha só. Estamos conseguindo bastante coisa aqui. Caraca, jurava que eu tinha visto uma pessoa ali. Vamos ver no mapa aqui. Vamos ver no mapa aqui. Precisa não, na verdade, né? A gente tem a opção de pegar. Ah, deixa eu ver aqui em cima. Eu vi que tinha... A gente tem a opção de pegar. Ou essa porta simplesmente é... É de... Tá? A gente só simplesmente desabilita... Desabilita. Habilita um atalho, vamos dizer assim. Vamos seguir por um objetivo principal ali, então. Eu acho que é em seguida em direção aqui. É, exatamente. Então vamos seguir por aqui. Ah, meu Deus. Eu não achei que a gente ia tomar tanto dano assim. Beleza. Ok, bastante munição. Talvez eu não deveria ter feito tudo isso em munição. Deixa eu ver como é que está aqui. Vamos deixar carregado, né? Vamos ver se a gente consegue fazer munição para essa arma aqui. Acho que só... Acho que só na bancada mesmo que a gente consegue fazer munição. Nossa, olha só o bicho ali. Será que a gente consegue matar? Eu nem vou tentar. Não, volta, 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 volta. A gente não pode passar por ali, mas ao mesmo tempo... Nossa, tu não morre, criatura. Caraca. Meu Deus, o bicho não morre. Nossa. Acho que não era para ter brigado com ele, né? É, é verdade. Isso aí, até a Luna concordou. Não era para a gente ter brigado com ele. Meu chapéu de palha. Meu chapéu de palha. Vamos, game. Viu? Foi só brigar com ele que ele ficou com medo. Ok. Não vou... Não vou... Não vou tretar com aquele carinha ali de novo. Não... Deixa eu ver por onde que a gente... Caraca, agora ferrou. Corre. Corre, cretino. Corre, cretino. Não cansa. Não cansa. Não cansa, cretino. Corre. Não cansa. Corre, cretino. Corre. Correse. Minhamann. Corre. Corre. O que é isso? O que é isso? Lutou o freu, atirador silencioso O que é isso? 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 Caraca, a primeira morte foi tão fácil. Tá, vamos ver da onde vai começar e vamos mudar a nossa tática de chegar na galera, mas esse jogo é cruel, cara. Cruelzinho. Dá mole um pouquinho e as nossas armas são... O legal que eu achei dessas armas é que elas são todas improvisadas, digamos assim. Tipo, não é... Não são armas que tu... É tudo com coisa improvisada que você vai montando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu tô até a próxima. O que é isso? É, tipo, eu mudei bem a minha estratégia, né? Minha boa estratégia é ficar escondida. 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 O que está lá, gente? Tchau, tchau, tchau. Onde é a tua cara? Quando tu as chat vai morri. Onde é a tua cara? 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 É a tua cara? É a tua cara! É a tua cara? Acho que foi Acho que foi todos Vamos pegar modificações aqui das armas Ô droga Nicolai Não dá pra continuar assim Assim pra sempre Você precisa entender A gente precisa tirar aquela placa Ou fazer uma barricada As pessoas continuam ouvindo A última família que chegou aqui Precisou empurrar o carro por 6km E quase partiu pra ignorância Quando descobriu que a gente não tem gasolina Pois é, a gente tinha um posto de abastecimento De emergência civil Designado pelo governo E não é culpa nossa que o caminhão tanque não veio Mas você não pode querer Que eu explique isso pra todo mundo Que chega aqui quase sem combustível E descobre que vai precisar abandonar Os restos dos pertences Que bom que a gente ainda tem Um pouco daquela ração de emergência Que ficou no trem, lá na ponte Por acaso é exatamente pra lá Que eu vou me mudar Com algumas das pessoas mais agradáveis daqui Então quando você finalmente encontrar O tal do caminhão Pode me procurar por lá Ou melhor ainda Leva direto pra lá Vamos precisar de gasolina Pra sobreviver ao inverno Opa Pegamos modificações aqui Olha Estamos pegando bastante coisa aqui Tipo Valeu E não Acho que valeu a pena Porque A gente acabou pegando mais coisa Do que A gente perdeu Digamos assim Então É só por lá Beleza E aqui Tinha um carinha lá em cima Opa Opa Caraca De onde veio essa galera Caraca De onde veio essa galera Ah, mas que pateta. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, vamos se curar. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar o vídeo por aqui, a gente fez bastante coisa. Conseguimos acabar com dois locais de bandido e o nosso objetivo está bem próximo e no episódio... No próximo episódio a gente segue diretamente daqui, diretamente para o objetivo principal, beleza? Então, obrigado por terem assistido e até a próxima galera, valeu!